Futebol, sábado tem mais uma edição do Jogo dos Sonhos. Torcedores do Flamengo vão ter a oportunidade de rever grandes ídolos do time. Sábado, no estádio Mané Garrincha, os sonhos de torcedores de um dos maiores clubes do país serão realizados. O Jogo dos Sonhos, um evento promovido pelo Flamengo, vai reunir grandes craques que passaram pelo time e vai colocar a torcida em campo também. O mais importante que eu acho disso tudo vai ser o torcedor sentindo ele aqui dentro do campo e o povo gritando o nome deles e vaiando também, vai sentir o que a gente sentia na pele. Isso é muito bonito e muito legal. É, quem comprar o pacote chuteira de ouro também vai ter o gostinho de poder receber um passe do craque Zico ou marcar o Cláudio Adão, que ainda tem boas recordações do futebol apresentado pelo time na época em que jogavam juntos. O time do Flamengo daquela época é muito parecido com o time do Barcelona, do Real Madrid, do Bayern de Munique. É um time que ficou muito tempo junto, tem um conjunto purado. O Zico andava para aqui e eu sabia onde ele estava. Eu ia para ali e ele sabia. Então, essa coisa é maravilhosa você levantar, treinar, jogar com a mesma pessoa. É o que não acontece hoje no futebol brasileiro. E se engana quem pensa que só porque a aposentadoria chegou, os jogadores não vão estar preparados para o evento. A promessa é de um jogaço, daqueles clássicos. Eu convoco a nação rubro-negra para estar aqui no dia 21 de janeiro. Vai ser um negócio assim espetacular. Informações no site jogodossonhosoficial.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Fica agora com o Jornal da Band, ótima noite para você, juízo. Até amanhã, tchau, tchau.